Olá pessoal! Bem, o que é HD ou HDD para os mais íntimos? Bem, isso é o armazenamento do computador. O que são essas peças? Em notebooks utiliza desse aqui, o menorzinho, certo? E nos desktops utilizamos esse aqui, o maior. Normalmente, a diferença entre eles são duas bem simples. O tamanho, quanto maior, ele armazena mais. Esse modelo aqui se tem hoje comumente utilizado de 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, comumente comercializados. E para notebooks, 320, 500 e 1TB até 1,5TB, desse tamanzinho aqui. O armazenamento é o tanto de coisa que vai caber dentro do seu computador. Ah, mas está relacionado a desempenho? Em certa parte, sim. Os HDDs maiores têm uma rotação maior. Então, ele é mais rápido que os HDDs menores, certo? E o principal é o armazenamento. Dentre isso, também existe hoje o SSD. O que seria o SSD? Seria uma peça desse tamanho aqui, certo? Só que ela tem chips internamente, chips de armazenamento. O SSD, ele é normalmente 10 vezes mais rápido que o HD. Onde um computador, utilizando o HD, ligaria em média de 1 minuto e 50 segundos, ou seja, 110 segundos. No SSD, você consegue que ele inicie de 6 a 19 segundos. Então, é muito mais rápido o SSD. A questão é, o SSD é bem mais caro, certo? E o armazenamento dele é menor. Você vai ter SSD de 60 GB, 120, 240, 500. Tem SSD de até 1 TB e até 2 TB, mas é muito caro. Onde ainda não é comercializado normalmente. Os tamanhos mais comercializados de SSD é em torno de 60, 120 e até 240 GB, certo? Quem tiver interesse em comprar HDs e SSDs, pode entrar em contato comigo que eu envio para vocês, certo? Mas, o principal é que normalmente nas placas-mães você tem suportes a mais de uma conexão onde você pode utilizar mais de um HD ou SSD, certo? É a mesma conexão utilizada normalmente pelos gravadores de DVD, gravadores de Blu-ray, certo? A conexão SATA ou serial ATA, hoje utilizadas. Antigamente, usava a conexão IDE, que é essa conexão aqui, que é um cabo de 40 vias, certo? Mas, não é mais utilizada. A velocidade de transferência ali é mais lenta e na conexão SATA é mais rápida, ok? Espero que tenha sido simples para vocês entenderem mais um componente do computador. Não se esqueça de inscrever no canal e marcar a opção aqui embaixo na engrenagem para poder receber e-mails com todos os novos vídeos do canal, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e um sininho do nosso canal.